Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra apresentar a nova série do canal, que é a série Quem Nunca? E essa série é especial de dia das crianças. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Quem nunca imaginou aquele brinquedo que mudaria a sua vida? A gente até sonha, né? Mas nem sempre é assim que acontece. Ai, queria tanto ganhar uma TV pro meu quarto. Sem TV ele fica tão sem graça. Filha! Oi pai, entra! Ah, tá bom. Aqui filha, feliz das crianças! Pai, não acredito! Pai, tá pesada! Pai, o que é isso? Abre pra você ver, filha. Ah! Pai, não acredito! Você é muito bonita! É muito bonita! Pai, que máximo! Amei! Muito legal, pai! Muito obrigada! Você é o melhor pai de todos! Obrigado, obrigado, pai! Muito obrigada, muito obrigada! Você é ótimo, pai! Eu amei, eu amei! Obrigada, obrigada, obrigada! Rafa! 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 Ei, Rafa! Ei! Rafa! Rafa! Ei, Rafa! Acorda, Rafa! Acorda, acorda! Oi pai, desculpa que eu tava sonhando. Oi filha, tava sonhando? Feliz dia das crianças! Ah, obrigada! Obrigada, pai, gostei! Gostou do vestido? Aham! Mas fala, qual o sonho? Ah, deixa pra lá! Eu gostei do vestido! Ah, que bom, filha! Quem nunca ganhou aquele ingresso pra ir pro parque no dia das crianças? O problema é que você não foi o único, né? Ah, deixa pra lá! É, tá bom, tá bom, para! Tá pra parar! É, não pode, caramba! Sério, caramba, é um negócio horrível! Tampou! Quem nunca imaginou o dia das crianças perfeito? Ganhando aquilo que você tanto queria! Filho! Aqui, olha, pode escolher qualquer presente! Qualquer? Qualquer! E aí, filho, já escolheu? Já! Mesmo sendo de 400 reais, pode? Pode, filho! E hoje a gente quer esse helicóptero! Então tá bom, a gente vai lá comprar, tá? Tá! Mas na verdade, nem sempre é assim que acontece, né? Mãe! Pode comprar esse helicóptero aqui? Que isso, filha! É muito caro! É muito caro! Eu, hein! Você tá em semana de prova! O que que você tá fazendo no brinquedo de jornal? Pode estudar! Agora! Vai estudar! Eu, hein! Nem tá com merecimento! Quem nunca implorou tanto, tanto, tanto por um brinquedo? Até... Pai, pai, pai! Eu quero esse brinquedo! Eu quero esse brinquedo! Eu tava esperando pra cá pra te mostrar! Eu quero esse brinquedo, pai! Esse brinquedo é muito caro, filho! Esse daí não! Escolhe outro! Esse é muito caro! Por favor! Por favor! Pai, por favor! Compra! Por favor! Para com isso! Levanta! Esse brinquedo é muito caro! Olha só! Muito caro! Mas que ele tem! Olha! Pode te dar um carrinho! Ai! Já acabei aqui! Mãe! 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 Lembra aquele comercial que eu falei aqui da Hot Wheels? Da pista? Ah! Lembra! Então! O meu pai não quer comprar pra mim! Comra pra você! Ah! Olha só! Filha do Cendia! Eu não posso comprar não! Aquilo é muito caro, Breno! Por favor! Não posso! Tem que conversar com ele! Mas eu já conversei! E ele falou que ia me dar um um! Um só? Um! Eu posso te dar outro! Esse foi com dois! Caramba! Pô! Vocês quebraram aquele barro ali! Caramba! Desculpa! Aproveitando que vocês dois aqui estão juntos, compra aquele brinquedo que eu mostrei pra vocês no comercial! O que você acha? Eu acho muito caro! Pai! Por favor! Compra! 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 Aquele brinquedo caro! É! Você tá merecendo, filho? Acho que a gente deve dar sim! Ele merece! É! Então tá bom! Vai ganhar a sua pista! E aí, galera! Vocês gostaram do vídeo? Então, eu tô aqui com o meu namorado, Luiz. Ele vai estar aqui me ajudando, participando dos vídeos e vocês vão conhecer mais dele ao longo do vídeo. Também a gente teve a participação especial do meu primo Breno e vamos contar com a participação da Juliana Baltar. Quer, minha irmã? Se você gostou desse vídeo, clica bastante em gostei, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nadinha. Ah, não esqueça de deixar a sua sugestão para a sua continuação dessa série de Quem Nunca. E aí? Quem nunca? E nos sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Juliana, me desculpe. Não, Ken, eu não preciso se preocupar. Eu gostei. Ah!